Tempo 2, prantos de calma Carregue nos dedos, onde as palavras crescem, o ímpeto de voar Nas negras encalhadas, serenos verbos, num rio cristalino Carregue nas sombras do vento, as chuvas adormecidas no corão As melodias das colinas verdes e as memórias do rosto de setembro Lemando o frio dos espaços lintos e nos brancos de cal Carregue o horizonte anil sem princípio O musgo nas ameias dos abraços, pedras E silêncios nas belas portadas, no mar raso, de um fogro E na nortada que subia, carrego a luz que chora estendida Na corda da alma e no casulo transparente da dor e do vazio Carregue o rio de saudade, do céu no peito O cheio, a acre, nas ruínas da lua, as cores como que acorda a terra lebrada E os aromas, e os aromas das folhas caídas Carregue o fogo dentro da pele e a negras encalhada nas tolas do corpo Nas nuvens sombrias da noite e no peso do cordel do tempo Nas horas em que existo, este o frão reforma-se Carregue o... Carregue o... E construo... Aplausos 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 Aplausos